E vamos agora à última canção, a número 16. Maneira de Ser é o título. Autor da música, Pedro Calvário. Autores da letra, José Sotomaior e Mário Tavares. O arranjo é de José Calvário e quem canta é o Samuel. A CIDADE NO BRASIL Tu tens de ser a hora certa e cantar em voz aberta a voz do acordar de nós. Tu tens de ser uma maneira de fazer a vida inteira ser inteira para viver. Tu, como o sol que anuncia amanhã, talvez a hora. Tu, como o rio da vida a fazer, talvez o agora. Tu, és a sede e a fonte, a ternura. O cansaço, o descanso, a doçura. O caminho e o fim e a loucura. Tu tens de ser a hora certa e cantar em voz aberta a voz do acordar de nós. Tu, tens de ser uma maneira de fazer a vida inteira ser inteira para viver. Tu, és o amor, a mulher, a paixão, o pensar, o dizer, a razão. Tu, tens de ser a hora certa e cantar em voz aberta a voz do acordar de nós. Tu, tens de ser uma maneira de fazer a vida inteira ser inteira para viver. Tu, tens de ser uma maneira de fazer a vida inteira ser inteira para viver. Aplausos.